Uh, ponte pesca Amanheceu mais um dia no Pantanal Esse patrimônio da humanidade É um espetáculo da natureza E pesca aqui é só um detalhe Nós vamos atrás dos peixes Mas pesca aqui é só um detalhe Os sons do Pantanal As experiências que a gente tem De avistar animais A fauna e a flora, enfim Desse lugar aqui é espetacular É mais um dia no Pantanal Acordar assim é muito bom O som dos bichos E a expectativa para mais um dia De pesca que tenha bastante peixes, né? Tchau, Lani Tchau, Beto Boa pescaria Nós vamos começar com meia água E eu quero tomar aqui emprestado Uma expressão que eu ouvi do turista alemão Lá na pousada, né? O Pantanal, ele parece um imenso jardim E é nesse imenso jardim Que nós vamos começar a nossa pescaria Vamos lá? Olha só Olha só Tem lanhas criadas Aquela ave que está bem na ponta dos galhos Ali é o Arancuã É ele que faz esse barulho Do Pantanal Aqui Esse som bem típico daqui Que é o... Quero casar, quero casar Caracaca, caracaca Caracaca Arancuã E aí, ó Então vamos ver se é piranha agora ou o douradinho... piranha. E vem rodando como um disco, olha. Detalhezinho da luva aqui para tirar a piranha, né? Olha, o que impressiona aqui no Pantanal, além do grande número das espécies, é a quantidade de exemplares, né? Você vê capivara se reproduzindo, né? Pode ver ali mais uma família. A quantidade de cada espécie é o que chama bastante atenção também. Olha aqui ó, o socó boi, que é o maior de todos os socós. Está bem aqui na nossa frente. Opa! Ah, peguei uma cachorrinha, uma outra espécie aqui do Pantanal, né? Mais uma espécie aqui do Pantanal, né? Então, com equipamento leve, estou com uma varinha 17. Para esse aqui já poderia ser até mais leve ainda, né? Mas aqui já dá uma brincadeira boa. E o Martim surrando um peixinho aí para poder degustá-lo, né? Um jacaré. Um jacaré aqui. Vamos dar uma piranha para ele, vamos ver se ele... Pegou! A nossa dica de destino de pesca de hoje é o Pantanal Sul. Localizado no estado do Mato Grosso do Sul, possui uma gigantesca área de pesca com mais de 140 mil metros quadrados e 460 quilômetros de extensão. É um ecossistema dos mais diversificados do planeta e possui mais de 260 espécies de peixes catalogadas. Um ótimo destino para descansar, estar em contato com a natureza e fisgar uma enorme variedade de espécies, como os dourados, pintados, cacharas, pacus, palmitos e piraputangas. As pescarias podem ser realizadas em barcos-hotéis, as famosas xalanas, em hotéis-fazendas ou pousadas, que oferecem completo serviço de hospedagem e pesca com barcos, guias e atendimento personalizado aos pescadores. Pantanal do Mato Grosso do Sul. A Personal Pesca, que é a nossa agência oficial, leva você ao Pantanal e também aos melhores destinos. Você pode conferir os nossos pacotes e destinos no site personalpesca.com.br Personal Pesca, nós organizamos a sua pescaria. Olha, as piranhas estão atacando o dourado. A piranha atacou o dourado, né? Você viu? Se você não fosse rápida, a piranha tinha devorado o douradinho antes de embarcar ele, né? Olha ali, olha só a dentada que ela deu ali. E olha que bandida. Parabéns, você foi bastante rápido agora, né? Aqui e aqui, olha. Sem ver. Piranha é terrível, né? Vai, agora vai ter que cuidar, né? Tem que soltar ele na margem para não perder o peixe. Se descendo aí, rapaz. Aí. Beleza, né? Acupamento leve, né? Leve, dá uma boa briga. Nós paramos numa praia aqui que a gente viu essa ave aqui, ó. O talha mar, defendendo uma área aqui, ó. Então, nós entendemos que aqui tem um ninho. Nós vamos ver se a gente encontra mesmo o ninho, ó. Ela tá defendendo... Olha aqui, três ovos, gente. Ninho de talha mar. Eu não vou tocar nos ovos, lógico. E também vamos deixar elas aqui. Elas estão ficando estressadas, defendendo a área delas. Bom, tem uma árvore aqui com uma frutinha chamada Gonçalo. E os tucanos vêm comer, olha só. Os tucanos ficam comendo essa frutinha. Esse é o Pantanal, né? É... Você tá avistando animais e árvores o tempo inteiro. Pescar fica até difícil, porque você tem que contemplar isso. Como que você vai deixar de ver aí? Agora, olha só aqui, ó. Tem um beija-flor aqui do lado. Ele tem um ninho no barranco. Como que é o nome dessa espécie? Bico de agulha. E olha só. O casal tá alimentando os filhotes, né? O macho trouxe aí uma nibela, mas é muito rápido. Quase não dá pra ver. Ele entra e sai muito rápido da toca. Aquele buraquinho ali no barranco. Vamos pescar, gente? Vamos lá. Mas para aí. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos por um rápido intervalo comercial agora e nós já voltamos com mais Rio Negro, Pantanal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ponte Pesca